Prezados ouvintes e internautas, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Desejo neste momento, rogando a bênção de Deus Pai, de Jesus, de Amarim Santíssima e a Santa Vovosa e o Santo Irmão Alto, e de todos os santos da glória celeste. Essas bênçãos preciosas, virtuosas, que recaem sobre todos e permanecem com todos os ouvintes e internautas. Amados e ouvintes, eu falo-lhe algumas palavras. O valor, pois, de um apostólico frequentar as reuniões da Santa Igreja Apostólica. O valor é muito estimável, de grande valor. Mas a gente nota muito bem que, ainda, os apostólicos precisam ter mais motivações. Frequentar as reuniões da Igreja Apostólica, como faz os membros, obreiros, diaconisa, valorizar seu ministério e fazer presença nas reuniões. Também, a parte do ministério do coral, os coralistas, fazer parte com frequência, valorizar a cada um do seu ministério. Até que eu lhe digo que, se os membros valorizar a frequência das reuniões, o ministério de obreiros, diaconisas, pastores, valorizar seu ministério. A parte do ministério de coralistas, valorizar seu ministério, com certeza, a Igreja se tornará bem frequentada. Eu só posso lhe dizer, amados ouvintes, que Deus Pai é nosso Criador. Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo e os santos e anjos vão ficar muito felizes com a presença de todos nas reuniões. Porque as reuniões, ela é um motivo de reunir o povo de Deus. É a casa de oração, é o templo materialmente falando, mas é a casa de oração. Não tem palavra para dizer, amados ouvintes, valorizar a presença das reuniões. Deus, o Pai, Jesus, com a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa e os santos e anjos, olhando por toda a família apostólica, olhando por todos nós, olhando também para os ouvintes que ouvem. Porque não é só o apostólico, eu lhe digo, são os apostólicos. Mas todos os ouvintes, com certeza, ele também sente esta unção, esta virtude nesses corações. Aí vem a bênção de Deus Pai e dos santos em vossas vidas. Fica essas palavras dos seus vossos corações, ouvintes e internautas. Vamos frequentar as reuniões. Vamos valorizar o nosso ministério em união com Deus Pai e os santos de Deus. Com certeza, Deus Pai e os santos vão ficar muito felizes, só chuvas de bênçãos sobre todos. Eu desejo que a Santa Vó Rosa e o primaz, Jesus com a Maria Santíssima e Deus Pai, abençoe a todos e, ouvintes, amém. Amém.